Me dê Me dê que eu vim com uma galera Mata o refém agora Mata o refém, por favor Dudu, diga o boost shake A gente vai ter que jogar direito agora Sério Seu stream é impressionante Eu não mato o refém Ainda bem que o Eduardo foi de dock Porque ele sabe que o Fulion Vai matar ele Vai matar o Rafa, com certeza O que você acha? O cara me errou como mais manjalo Do smite Tem boost que refém a fé Pode ir agora Cala a boca, Rafa Desvente do caralho Então vamos celebrar Toma, leve um carrinho Quem tem? O Hulk? Cadê? Retreat! Não, mas você tem granadinha de paca? Não, estou com o escudo Filho da puta Tenta colocar o escudo Na frente do refém Por aqui Quebra a janela do refém Virado pra cá ou virado pra cá? Não, virado pra cá Virado pra onde eu estou Seguro ali um E tenta achar um lugar Então Aí não vai estar mesmo Tem que ser um pouco perto da parede Aqui Tem mais um reforço, Dudu Onde que reforço? Reforço aqui Retreat! Vocês deram o oversteam Vocês deram o oversteam Tinha que reforçar aqui Mas tudo bem Aqui Vocês deram o oversteam É, foi assim Tô abrindo aqui, Eduardo Bom, cuidado com essa janela aqui Tô aqui, Eduardo Já entraram aqui, Eduardo Já entraram aqui, Eduardo Já entraram aqui, Eduardo Entraram do outro lado Vai rush e mata todo mundo, velho Uhum Tem montanha Eu sei, dei dois tiros no montanha de 12 Tem ninguém aí, Rafinha Entendi Entrava do outro lado Entrava do outro lado Deixa eu entrar Tem aqui, tem aqui Tem aqui, velho Tem banho então no quarto Cara, C4, velho Você tem C4, mano Ah, velho Mano, na moral A gente perdeu, velho Porque o cara tem C4 Ele não taca, mano Nossa, eu buguei, velho Eu escutei a churruxando Como assim? Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Nossa, era uma bala Ainda bem que eu roufei Calma, falta reviver o refém Nossa Ele tá em última ainda É, né? Ixi, esses caras jogam mal O cara reviver no refém É, tipo, na cara dura, velho Viu assim Ah, velho, na moral Tá ficando pra mim Apareceu escrito Os inimigos Eu vou colocar a granada agora ali Sai da frente, mano Porra, fica me enroscando, cara Falou que granada, Dudu, agora É Vai no meu lugar, meu lugar Aí, agora joga aqui, oh, mo Meu Deus Sai da minha frente, porra Olha isso Não dá pra colocar nesse chão Olha pro chão, mo Meu Deus do céu Não dá pra colocar ali O inimigo não se desaparece Ele vai vir a esquerda Ele vai vir a esquerda Ele vai vir a esquerda Joga onde? Não Não Cabe? Bom, joga na janinha no teu direito aí, olha Lama direito Essa parede aí Aqui? Qual é? Sobre Vamos lá Aqui onde o cara vai reforçar, vai taca logo no cine forçado. Demorou. E em cima. O cara é um animal. A sua força é impressionante. A sua força é impressionante. Trash? 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 Trash. Trash. É até a janela, uma janela. Agora eles vão nem vir mais por cima. Puta que puta. Ele está fazendo rapel. Eu acho que ele tem o meu filho ainda. Parabéns, gente. Da onde? Atenção, Lefley! Enfimente a esquerda! Enfimente a esquerda! Vem, Lefley! Tô tomando não sei da onde, né? Meu braço e Atlas. Ah, mano... Diga-me mais. mais um pouco oh my God o que é isso? eu não sei eu não sei o que é isso? eu não sei eu estou muito obrigado eu não sei 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 eu estou morrendo só para os caras tem blitz tem blitz montanha o cara morreu acorde criança ai pega o pracfire na moral esses caras me pegou em um lugar lixo velh você viu né eu mirei assim na cabecinha eu só ia dar um tiro porque eu tinha certeza que ia sair desse olha olha a volta pega a câmera na mão e caduza já pegou o pocacan Ai, porra Ah, repunch, né, velho, repunch Eu vou matar um Meu Deus do céu Os caras que é revanche Eu nem tava fazendo atenção, eu tava fumando o outro Tava fumando o outro, tava morto Entendeu? Se é ou não, você não tem nada a ver com isso, mas tudo bem Rafinha, tá de Thermite, né? Ou de Ribana Eu sou educado, cara, aí vem a realista Eu vou chupar um House Eu não quero, é que eu use a jungle boss Esse House mini arde mais do que o House normal, velho Ribana, qualquer coisa Pega o meu ovo Todos Porque você vai treinar na casual pra ranked, entendeu? O que acontece? Não faz caga na ranked Mas você tem que treinar, e que se quando o Maul quiser sair pra ir pro soro, e a gente ficar nas três aqui, a gente vai ficar na casual Não A gente vai pra ranked Toda vez 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 Ah, meu pau de óculos ele quitou, velho, só porque eu tava unando, mano. Quê? O cara chamou... Quê? O cara só fez mais ruim? Quem? O meu pau de óculos. Ele chamou meu pau de óculos ou só tô falando? Não, só tô falando. Ah tá, porque a gente jogou pro meu pau de óculos. Eu tô ligado, eu tava junto. Agora o outro cara lá não carrega. Tu tem 15 anos e já vem, bucetão. Ah, eu sei que tu tem. Ah, a foto do Leo com a Nive. Você via a foto do Leo com a Nive? Ah, a cara deles é um goloia. O Leo é mal dele, velho. Meu Deus, velho, o Leo tem uma cara, acho que apanha na escola, apanhou. Não, ele só foi bullying, velho. Ele apanhou muito. Nuito? Diga a cara, acho que apanhou muito, velho. Muita? Não foi pouco, não. Ah, explico para um assim. A política do Leo é bullying para não ser bullying. filha da puta rampeira é uma puta rampeira no topo é um papo aí sim Encato! Uuuuh! Ah! Oh, não! Antes de tudo isso, eu estarei com menos 10 pontos. Quase derrubou. Jäger está embaixo. Jäger está embaixo. Jäger está embaixo. Sobe a escada e olha para a esquerda. Já tem um cara. O cara está parado olhando. O cara está na escada. Ele me acertou na perna. Mas não contou se tirou aquele desafio. Valeu, F kennel. Pô, eu nem vi o cara. Eu nem vi. Também não, não vi o cara. Fiquei sem munição do carrinho, filha da puta. Raffinho e bala esse otário que me deixou essa munição. Esse time, velho. Acho que derribou alguém com churro. Bem possível destruir os diegars que estavam do lado da porta. Vem, venha, venha! Não tem nada! Olha o posicionamento do menino. Olha o posicionamento do menino, meu! Ele deve ter jogado aqui em cima. Achei. Vem, vem, vem! Vem, vem! Numa torre pequena está sob ataca. Destrua a pele. Destrua a pele. Vem, vem! 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 Tá lá fora! Ele tomou tiro pro mcclaymer. Vai, Raffinho. Tiro pra sua. Ele tomou dano pro mcclaymer, velho. Ah, mano. Na hora que ele colocar a claimer, velho, vai se fuder, mano. Ele tá, velho, eu também. Eee, gênio! Gênio! Pim! Atenção, velho. Ô, mas a pergunta, velho, a moralzinha tá, quando cai, qual bate na claimer não cair, velho. E como é que o cara tomou dano pra minha clima e não caiu velho Esse smoke tá de atiragem né velho Amorada Eu tava tentando descer câmera Daí quando eu fui botar coisa pra não ruxarem na gente o cara puxou e me mata Olha Não Não Por que você gosta de me matar? Você jogou de IQ, a IQ dá um pontinho cada bagulho É assim nem qualquer bota que eu tava tentando O cara leva a sério que eu falo Não é possível né velho Eu não entendo se você que leva a sério que eu e o Guilherme falam